Salve, salve, boleragem, Lucas BZK, Deco, Chute Forte Simões, Matheus Tubagi. Hoje teremos o vídeo tão pedido, põe nos comentários aí na tela. Visão do Igor, que vocês não estão vendo a cara dele. Caralho. Eu tenho que abaixar a cabeça. Cara de maluco, velho. Igor vai no gol, a gente vai chutar nele e vocês vão ver como o Igor se sente dentro do gol. Beleza? Vamos pro vídeo. Vai pra trás, vai. Se você já é ou sonha em ser um jogador profissional, eu aconselho você a clicar agora no primeiro link da descrição. DSFootball, mandando atletas para o mundo. Joselito, você lembra do Charlinho aqui? Olha lá, tá no vídeo. Eu gosto de batata e eu gosto de estudar. Cara, tá muito boa essa cara, velho. Vamos gravar. Olhei pra um lado da trave, olhei pro outro lado da trave. Ritual de sempre. Vamos trabalhar. Pode chutar, menino? Olha lá, ele vai chutar agora na minha mão. É, foi gol. É, foi gol. E o Brasil vai acompanhando de camarote. É, foi gol. Isso é meio pitch. Tá vendo só o que eu tenho que passar? Vocês estão vendo o que eu tenho que passar todos os dias? Uhul! Uhul! Ó! Você viu com exclusividade elas batendo roupa? Beleza! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Eu acho! Caralho, pra acabar esse cara vai pra fora, velho! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Não dá pra pegar! Mas tem que ir! Como se desse! Repositions! Um! Um! Uhul! 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 Não erra! Fala esse não que eu vou errar! Uhul! Afasta a zaga! Uhul! 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 Não é que ele acertou? Uhul! Fala dele! Diego Pituca aqui, ó! É o Santão! É o Diego Pituca, rapaz! Esquece! Fala. Uhul! Fala! Ah! Ah! Olha o Jack! Ah, tu como! Deu certo! Olha o Jack! Ah, tu como! Deu certo! Olha o Jack! Deu certo! É o Jack! Ah, deu! Vamos lá. Deixa eu testar o domínio da Especiadaz. É que ela é do Playboy. Ela lembra o Ronaldinho? Que beleza. Jodson! Se consagrou! Nossa, é do Deck mesmo? Foi a última do Deck. Soltar a bomba do Marinho. Minha missa ele acerta. Nossa, é genial. Dê uma garrafa que você tem! Vamos, a gente já pegou o mesmo. Teبي, a gente já pegou o Linho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa bola. Tchau, tchau. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. Tchau, tchau.